Estou com o Ovai-San Pro. É a primeira vez que estamos lutando no Japão. Quais são os seus sentimentos sobre o lutamento da Saitama Super Arena? Estou assistindo vídeos antigos do Pride. Cada vez que você ouve sobre isso, você ouve sobre o que é emocionante. Mas você também ouve sobre os fãs japoneses. O fã base aqui é muito louco. Então, eu acho que é a maior coisa para a fã base. E também, precisamos perguntar sobre isso. Quais são os seus sentimentos sobre ouvir o ator de Maurício Shogun e agora tomar uma substituição como o Yoshio? É uma luta diferente para você? Ou você acha que os estilos podem ser diferentes? Bem, uma luta é uma luta. Eu acho que ele vai ir lá e fazer o mesmo que ele sempre foi feito. O game planos não mudaram muito. Então, no final do dia, você tem que ser esperado para essas coisas. Você tem que treinado com diferentes pessoas. Todos eles que eu treinem com, alguns deles me pressionam com o Shogun. E, para ser honesto, nós temos um cara no nosso fã. Ele me deu um... É louco. O problema com ele, ele é basicamente... Okami, novamente. E qual é a sua predição? O que você esperava sobre essa fã? Eric, qual é a sua predição? O que 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 é a sua predição?